Abertura 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 Achei com perna a paz Vem de Jesus, o Redentor Vem de sede, vem a mim Água viva em seu resmó Virarei dos céus sem fim Nesta fonte tão tão bem Água em todo o seu luxor Do pecado assim sair Viva a glória do Senhor A graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus o Pai e a companhia do Espírito Santo Sejam com todos nós, agora e sempre Amém Eu tenho sede de Ti O Deus vivo Que Deus abençoe esta mensagem Ricamente em nossos corações Queridas irmãs Queridos irmãos O Senhor e Salvador Jesus Será que nós temos Noção realmente do que é ter sede? É muito comum ouvirmos Pessoas dizerem Eu estou morrendo de sede Mas será que de fato é isso que está acontecendo? Eu creio que com raras exceções Nós não temos uma noção exata do que é ter verdadeiramente sede Falar de sede Falar de água na Bíblia Sagrada É algo Impatante É muito importante É isto porque A maior parte Dos relatos da Bíblia Sagrada Aconteceram em regiões áridas Ou semi-áridas De pouca ou escassa água E portanto a água Era um líquido muito precioso e especial Em nossos dias Falar de água também é algo Muito importante e vital E o mundo se preocupa com este assunto Nós sabemos que Mais de 70% do nosso planeta É água Mas destes mais de 70% de água Apenas 2,5% É água doce Água potável E o Brasil é um país É ricamente abençoado O mais abençoado do mundo Com este líquido precioso Em torno de 13% E o mais abençoado da água A água disponível No mundo Está aqui no nosso país Segundo pesquisa Feito pelo colega Pastor Adilson Shink Nosso coordenador do PEM Lá pelo ano de 2050 Em torno de 45% Da população da população do mundo Não vai ter acesso a água E então eu tenho certeza Haverá de se ouvir Muitas vezes a exclamação A súplica Eu tenho sede Mas aqui estamos falando De água Para o corpo Água que sacia A nossa sede Física No entanto Queridos irmãos Queridas irmãs Tem uma sede Que é muito mais Grave Mais importante É a sede espiritual A sede de Deus A falta Da água viva Na vida das pessoas E se por um lado Nosso país É tão ricamente Abençoado Com água potável Por outro lado É preocupante Ver como cada vez mais As pessoas Rejeitam Menosprezam Não valorizam A água da vida Rejeitam E menosprezam A palavra de Deus Através da qual O Espírito Santo quer Agir em nossas vidas Nos ilumina Nos santifica Nos congrega Nos conserva Nesta fé O lema Da nossa igreja É Cristo Para todos Nós queremos levar Cristo para todos E o enfoque De 2014 Queremos comunicar Sempre Jesus A fonte De água viva E o texto Que dá fundamentação A este enfoque De 2014 E diz aí Diz aí as 49 E 10 Onde diz Eu vos guiarei E vos levarei O autor O autor O autor do Salmo 42 Provavelmente Estava longe Da sua terra Talvez escravo Longe de Jerusalém Longe do tempo Longe do tempo Habitação Do Senhor E quando ele se dá Conta Que ele está Longe da presença Do Senhor Longe da casa De Deus Ele lamenta Ele chora Ele exclama Ele diz Eu tenho sede Eu tenho ansiedade De poder estar Na tua casa Senhor Na tua presença No teu santo Tempo O evangelho Que nós ouvimos Há pouco A mulher Samaritana Que foi Até o poço De Jacó Na entrada Da cidade Sicar Ela foi Buscar água Para saciar A sua sede Física E teve O privilégio De um Encontro Maravilhoso E certamente Inesquecível Em sua vida Com o Mestre Salvador Jesus E ela teve O privilégio De ver Saciada A sua sede Espiritual Num primeiro Momento Da sua Conversa Com Jesus Ela não consegue Entender Exatamente O que Jesus Queria dizer Para ela Ela chega Contra Argumentar Dizendo Mas Como tu vais Me dar água Tu não tens Nenhum balde Para tirar a água Daqui Quando ela diz Inclusive Dá-me Desta água Para que eu Não tenha Mais sede Ainda Pensava Com certeza Na água Que sacia Sede Física Mas À medida Que a Conversa Vai Desenvolvendo No seu Coração Começa A fervilhar Um monte De coisas Arder O seu Coração O seu Interior E ela Começa A pensar Nas promessas Do Antigo Testamento Naquele Naquele Que eles Estavam Esperando E pensa Será que ele Não é O Messias Ele não É o Cristo Que o Povo Está Esperando E quando Ela se Convence Disso Nós vemos A sua Atitude Mudar Completamente Até parece Que ela esquece O que ela Veio fazer Ali Junto ao Poço De Jacó Diz a Bíblia Ela deixou O pote E foi Para a Cidade Dizer A todas As pessoas Venham Ver o Homem Que me Falou Tudo Da minha Vida Será Que ele Não é O Messias E levou Pessoas Até Jesus E Muitas Pessoas Creram Em Jesus E Muitas Pessoas Foram Salvas Eternamente As Mulheres E os Homens Do Brasil E até De fora Do nosso País Vieram Para este 27º Congresso Nacional Das Servas Dizendo Eu Tenho Sede De Ti O Deus Vivo E Pedindo Obrigado.